Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder a pergunta do Marcos, Marcos mandou pelo YouTube. Olá, Raquel, boa noite. Seus vídeos têm me ajudado muito, muito obrigada. Gostaria de saber se você pode me tirar uma dúvida, tenho certeza que ajuda a muitos inscritos. Comprei uma filhote de pitbull e irei pegar ela na segunda-feira, dia 12 de novembro. Agora? Mas já estou estudando muito pra evitar problemas com ela. Tenho aprendido muito no seu canal, quanto de outros no mesmo ramo. Minha dúvida é a seguinte, tenho certeza que a maioria dos problemas que filhotes apresentam eu não deixarei acontecer, tendo a postura correta. Massa. Você comentou nesse vídeo e em muitos outros que o cachorro, quando está na fase de um ano aproximadamente, ele testa a liderança do seu domo. E como pitbull tem a tendência de fazer isso frequentemente, queria que você me ajudasse como reagir nessas situações. Se possível, explique em quais situações que o cachorro irá nos testar e como agir corretamente em cada situação. Novamente, obrigado pela atenção, fico no aguarda, ótimo final de semana. Marcos, querido, brigadíssimo por mandar sua pergunta. Eu fico super orgulhosa de ver que pessoas como você, que se preparam pra receber um filhote. Isso é excelente, tá? É bom que você já está estudando, está se programando pra receber sua filhote e pra tudo funcionar do jeito certo assim que ela chegar. Maravilha. Sua pergunta é excelente. Quando eu falo pras pessoas sobre a fase do desafio da adolescência, que normalmente é entre 1 e 3 anos de idade, pra ficar mais claro pra vocês, é o seguinte. Primeiros meses do cachorro na sua vida, considere que ele não sabe nada. Então ele vai depender muito de orientação. É uma fase onde a gente faz tudo, a gente usa bastante motivação, eu uso bastante a comida do dia, guia, comida do dia, interação supervisionada, muita instrução, ou seja, muita informação nova. É uma hora excelente de você ensinar o que você quer. Então você pode ensinar todo, você pode criar uma boa base pra o que você quer que aconteça lá na frente. Seja comandos básicos, seja controle de impulso, seja respeito de espaço, que é não morder você, usar guia, place, voltar pra você, usar algumas brincadeiras interativas pro cachorro desenhar o comportamento que você quer, não pro cachorro se agitar, tá? Usar restrição, caixa de transporte, toda essa introdução você faz na fase de filhote. Quando o seu cachorro chega a um ano, um ano e pouco, ele, considerando que você fez uma boa base de orientação, ele vai saber o que fazer. Porém, ele vai te testar. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Você caminhou com o cachorro, você fez as coisas que você tinha, você fez uma caminhada legal, seu cachorro voltou, tomou água, descansou, se alimentou, agora de repente você vai ter que sair pra fazer alguma coisa, você vai pôr seu cachorro na caixa de transporte, ele não quer entrar. Isso é um exemplo, tá? Ele sabe entrar, ele sabe que a rotina é essa, mas por algum motivo, seja porque nos últimos dias você de repente deu um pouquinho mais de liberdade, você deixou ele sossegar um pouquinho mais no espaço dele, naquele momento ele não quer entrar. O que você faz? Ele vai entrar e acabou, é não negociado, tá? Outro exemplo, vamos sair pra caminhar. Se você faz uma boa base de fundação, seu cachorro vai chegar a um ano já sabendo esperar pra pôr a guia e sair de casa. O que pode acontecer nessa fase? Ele vai começar a ter reações diferentes com estímulos novos. Se você mora em prédio, pode ser que tenha um vizinho diferente do seu prédio, uma movimentação estranha no hall, um barulho lá fora, ele pode ficar um pouco mais agitado, ele pode ver alguma coisa e boom. Ah, agora eu quero sair correndo, abrir a porta e sair correndo. Não é que ele não sabe o que ele tem que esperar. Só que agora é a hora de você testar a famosa consequência de valor. No início da fase de introdução, como eu falei, você usa muita motivação. Comida do dia, você trabalha recall, você trabalha tudo isso só com guia e comida, você não necessariamente vai trabalhar, dependendo muito do cachorro, mas você vai usar muito mais motivação do que correção. As correções são menores e os marcadores menores. Mas quando você chegar nessa fase, você vai ter que entender o que o seu cachorro sabe e qual a consequência de valor pra ele reconsiderar aquela escolha. Então, nesse caso da porta, por exemplo, ele sabe que ele tem que esperar, ele teve uma reação negativa, é corrigir de forma instantânea e precisa ali. Por isso que eu gosto tanto da coluna eletrônica. Eu acho que nenhuma ferramenta te dá essa habilidade cirúrgica de marcar o que você quer e o que você não quer. E pode ser as duas coisas, tá? Eu vou dar os dois exemplos aqui. O que você quer? Um exemplo claro, quando você faz recall com o cachorro, quer chamar o cachorro de volta pra você, você faz um treino de coluna eletrônica, guia, longa, recall. Você tá na garagem do seu prédio, por exemplo, você dá espaço pro seu cachorro, ele vai se distrair, você aperta o botão e chama ele de volta pra você. Isso não é uma correção, isso é uma orientação, tá? Simples. Agora, com esse mesmo equipamento, você tá andando com o seu cachorro, você vai sair de casa com o seu cachorro, você percebeu a intenção de uma reação explosiva, você pode subir e corrigir imediatamente. Cirurgicamente, imediatamente, naquele momento que o cachorro precisa. Parêntese. Pra vocês que são novos no meu canal, tá? Eu só uso coluna eletrônica da E-Color Technologies. É essa marca que eu gosto, eu acho que é uma marca confiável, é mais cara, sim, mas vale o investimento. Se vocês quiserem saber exatamente os modelos, entra aqui no link, nos comentários do canal do YouTube, tem todos os links especificando isso aí, tá? Mas, enfim. Pra você, Marcos, é isso. Se você vai ter uma cachorra como ela, se você quiser, considere já o tipo de equipamento de treinamento que você quer usar com ela, tá? Pra mim, o combo que eu gosto é a E-Color e a Prone Color. Vocês podem ver os links aqui embaixo. Prone Color, pra quem não sabe, é como se fosse uma colada de pino, mas não a que é vendida aqui no Brasil, tá? Essa marca é um modelo que é fabricado na Alemanha, é o único modelo que eu uso, porque eu acho que é o mais seguro, é o mais confortável pro cachorro e é o mais efetivo. Se você introduzir as ferramentas certas no tempo certo, usar a caixa de transporte, um bom equipamento de treinamento, saber estruturar bem legal a sua rotina desde o início, seus problemas vão ser menores. Vão existir um pouco de desafio nessa fase? Vão. Mas se você souber corrigir, for efetivo na sua comunicação, talvez você passe por ela de uma maneira bem mais tranquila do que muitas outras pessoas passam, tá? Eu acho que o mais importante na fase de desafio de adolescência é você saber corrigir seu cachorro. De novo, são coisas que ninguém gosta de falar. Então não é negociar com o cachorro lá na frente, não é negociar, não é trocar uma coisa pela outra, não. É fez errado, é correção. Claro, simples e efetivo. Eu, Raquel, pra mim, a coluna eletrônica nessa fase é essencial, e eu acho que principalmente quem tem cachorros um pouco mais desafiadores, se você faz isso desde o início, você passa por isso tranquilamente, tá? Seu cachorro vai pensar duas vezes antes de te testar. Ah, tem gente que não gosta de corrigir, porque é isso, que é aquilo. Esqueça todos esses comentários, tá? Esqueça tudo isso, porque isso não vai te ajudar em nada. Você tem que aprender a corrigir seu cachorro. Todos vocês precisam aprender. Cada cachorro responde de uma maneira. Eventualmente, você quer que o seu cachorro responda uma correção verbal. É isso. Só que ele só vai entender isso se você introduzir a consequência de valor como uma consequência real. É isso que o cachorro precisa sentir. Amanhã, ele vai responder verbal. Mas tem cachorros que no início respondem verbal, depois mais não. Então, também é um outro momento de desafio que você vai ver. Comece a aprender a mudar seu tom de voz quando você quer chamar a atenção dele. Comece isso na fase de filhote. E não caia no mesmo erro de começar uma relação com base em afeto, tá? Eu bato bastante nessa tecla aqui, vocês já devem saber. Mas eu acho que vocês já estão bem preparados pra isso. Então, o resumo da ópera é esse. Fase de adolescência. Pra quem não sabe corrigir cachorro, essa é a fase que a coisa vira, tá? Que o jogo vira. Então, é quando muita gente doa cachorro. Então, você vai ver que muito cachorro que fica pra doação, que tá sendo abandonado, que tá sendo passado pra frente, pode avaliar que a janela é sempre essa. De 1 a 3 anos de idade. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso porque elas não sabem corrigir os cães. Não só corrigir, como não instruir ou não criar um cenário pro cachorro acertar. Por exemplo, o uso da caixa de transporte. Tem muita gente que doa cachorro porque o cachorro destrói as coisas em casa quando a pessoa sai. Um problema simples de resolver se você usasse a caixa de transporte. Enfim, tem várias nuances dessa esfera, mas assim, eu acho que a parte mais importante pra você lembrar é não se deixe levar pelos comentários sensacionalistas das pessoas, tá? Infelizmente, hoje em dia, todo mundo tem uma opinião e só quem sabe, só quem vai poder te dar uma opinião honesta é quem já passou por isso. Quem já passou por casos mais... Eu nem sei como é o caso, a cachorra nem chegou, mas eu tô te falando já. Todo mundo que tem um cachorro um pouco mais forte, mais agitado e passa por essa fase vai poder atestar que o que eu tô falando é real, tá? E agora tem muita gente de fora que nunca passou por isso que vai ficar com dó. Ai, que horror, cola eletrônica, ai, que horror, caixa de transporte. Esqueça tudo isso. Essas pessoas não estão aí pra te ajudar, tá? Viva o seu cenário todo dia, faça a sua parte, jogue duro, tenha uma relação equilibrada porque vai ter momento pra tudo. Vai ter momento pra afeto, pra treino, pra carinho, pra orientação e pra consequência. Você só vai botar cada elemento desse no seu lugar. Sucesso é garantido pra você, tá bom, Marcos? Obrigadíssimo por uma da sua pergunta. Me atualize, mande novidade dela quando ela chegar. Vai ser um prazer ouvir um pouco mais da história de vocês e poder acompanhar mesmo de longe, tá bom, querido? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.